Tudo pronto então? Foi áudio? Foi câmera? Tá tudo certo aí? Ação! É pra fazer o que? Eu te carcar lá, né? Ô, Sr. Tobias, eu preciso de se apresentar aí, Sr. Tobias. Apresentar o que? A gente combinou aqui no roteiro aqui, Sr. Tobias. O Sr. se apresenta, fala o seu nome, entendeu? Tobias! Tobias, qual as suas habilidades, as coisas que o Sr. faz aqui, né? Ah, tá. Como encarregado daqui, entendeu? As coisas que o Sr. sabe fazer e o review de faca. Tá bom. Vamos lá? Vamos de novo, velho. Foi câmera e som. Ação! Meu nome é Sr. Tobias. Não, Sr. Tobias, para, pera, pera, pera. Ação! Oi, meu nome, pessoal, tudo bom? Meu nome é Sr. Tobias, tá? E eu vou fazer aqui qual que é a melhor faca. Porque o negócio é o seguinte, às vezes ele tá na lavoura, tá na horta lá, tá trabalhando, não dá tempo da gente vir aqui, no sítio, pra tomar um lanche, tomar um café, né? E também, até podia pegar moto, de moto, é mais de um quilômetro. Tobias, fala da faca, Sr. Tobias. Ah, então, aí é melhor levar a faca, entendeu? Pra cortar, leva uma laranja lá pra roça, leva uma canha pra você cortar. Então, aqui hoje nós vamos ver qual que é a melhor faca pra cortar, pra você não chegar lá no meio da sua plantação e ficar lá tendo trabalho pra cortar, perdendo tempo lá, entendeu? Então, nós vamos ver aqui qual que é a melhor faca pra cortar a laranja. Então, nós vamos começar com essa faca aqui, ó. Essa faca aqui, que é muito boa, é a faca de cortar pão. Uma corta pão, corta couve, corta quiabo, corta o que você cortar com ela, né? Vai cortando. Aí, vamos ver, acho que ela demora um pouquinho, ó. Ela demora mais um pouco, né? Porque não corta bem, né? Então, aí é, eu tô testando, né? Ó, pronto. Vamos comer um pedaço de óleo com essa laranja aqui, ó. Tá muito boa pro final. Olha, agora nós vamos testar uma outra faca aqui, ó. Mas essa faca aqui, ó. Você vai arranjar uma faca pra mim aqui, que a faca não corta, ó. Dá uma moladinha na pedra aí, Sr. Tobias. Não sabe da mola a faca? Tá completamente cega a faca, ó. Ó, não tem condição, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu conheço, eu tô acostumado, eu conheço faca. Quando a faca é ruim, eu conheço, eu sei que a faca é ruim. Essa faca aqui, ó, não presta. Você vai ver, não vai cortar lá. Ah, eu duvido. O senhor não sabe mexer com faca. Ó. Ai, ai. Ai. Sr. Tobias? Tá tudo bem aí, Sr. Tobias? Aí, rapaz. Cortei o dedo, rapaz. Oxe, olha o tamanho disso aí, rapaz. Ajuda aqui, pessoal, com a produção. Não, não, rapaz. Eu vou continuar a gravar aqui, não pode parar, não, rapaz. Ó, gente, vamos pegar mais uma laranja aqui, ó. Vou cortar uma laranja aqui, ó. Ó, tá... Sr. Tobias, para, Sr. Tobias. Tá sangrando muito a sua mão, Sr. Tobias. Oi? Para, Sr. Tobias. Não, tá demais isso aí, Sr. Tobias. Ué? Não, precisa ir pro hospital. O senhor deve estar com a pressão baixa já. Não, é que é hospital não, rapaz. Não gosto de hospital não, rapaz. Ó, rapaz, será que tá... Sr. Tobias? Chega, Sr. Tobias. Agora não dá mais, Sr. Tobias. Agora tem que chamar o SAMU. A faca não tá agotando, rapaz. Não, não, o senhor deve estar com a pressão baixa já. Pode parar. Chega, chega, vamos... Corta a câmera, corta. Olha aí, ó, tá caindo já. E aí, Sr. Tobias? Teve que dar ponto aí? Como é que foi isso aí? Rapaz, teve que dar ponto sim, viu? Deu 14 pontos. Foi nada não, isso aí era nada não. Isso aí nós vamos fazer de novo aí. Vamos cortar, vamos mostrar que as facas são boas mesmo. Não, 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 Sr. Tobias, chega por hoje, vai. Só pede pro pessoal aí se inscrever no canal, pra aquelas coisas que eu ensinei pro senhor. Ó, pessoal, vocês que gostaram do canal aí, acharam que valeu alguma coisa, inscreva no meu canal, e dá o like lá, que é joinha. E também, o que mais? Ativa o sininho. Ativa o sininho lá também. E faz esse comentário lá que você quiser. Compartilhar. Compartilha com os outros também. Mas agora não denuncia não, porque senão nós estamos todos ferrados aqui, vai denunciar nós, hein? Tchau, até mais.